O que é a apresentação formal do número numerativo da Revista Crítica e Ciências Sociais? Nesta sessão, estou com o número 1 na mão e com o último número, o desafio era olhar para o passado da Revista Crítica e fazer a pergunta o que é que podemos publicar e refletir neste tempo de mudança que dê uma ideia de qual foi o percurso da Revista Crítica e Ciências Sociais mas ao mesmo tempo mostre o futuro, a abertura, a tal imaginação que se falou há pouco. Então, nunca esquecendo a componente crítica que está inerente à própria Revista Crítica e Ciências Sociais. E, ao pensarmos isto, eu lembro, quando cheguei ao SES, em 1992, quando integrei o Conselho de Redação em 93, o ritual que era e a aprendizagem. Todos e todas do Conselho de Redação liam todos os artigos e todos e todas comentavam o número. Horas. Aprendia-se imenso as perspectivas dos diferentes dos colegas sobre o que é que aquele artigo significa, a importância do artigo para a Revista para as Ciências Sociais em Portugal, na Europa e no mundo. Esse mundo acabou. Estamos numa lógica não só de produção, mas numa lógica de indexação. Se olharem com a atenção, a Revista Crítica diz especial e sai fora dos três números que publicamos e que estão indexados na famosa Thomson Rogers e nas outras bases de dados. E estamos longe desse mundo porque essa indexação implica que, contrário a muito ao que fomos estimulados desde o início, a Revista Crítica representa o que se faz no SES. Representa a produção científica do SES, a diferença da ciência que se faz no SES. E agora, por critérios de publicação, os investigadores do SES ou quem está relacionado com o SES, não podem. Não podem. Há sempre exceções. Mas não deve publicar na Revista porque isso afecta os padrões de indexação e a forma como somos avaliados. São duas realidades que eu, em troca de boa aventura, dizia-lhe que neste número, a Revista Crítica de SES voltou a casa e sentiu-se bem de estar em casa, de chamá-los os seus investigadores e as suas investigadoras, e desafiá-los e desafiá-las a pensar a Revista, a pensar um artigo que é feito para os e as colegas, mas também para um grupo mais vasto. E, é interessante, dê-nos conforto de fazer este número, voltar-nos a casa, mas o número que fica fora da lógica de indexação. E isso é um desafio que a Revista Crítica aceitou, já estando indexada, e que a obriga a manter neste rumo. E, pensando esta lógica, também reinstituímos a tradição do editorial do Boa Ventura. E eu, no remoto da Capela dos Açores, vivia e lia sempre os editoriais com grande expectativa, antes de entrar no curso de sociologia, porque sabíamos que ali estava, não só uma revelação sobre o número que estava a publicar, mas o que mais relevante estava a acontecer, e uma visão diferente, alternativa, crítica, que saía um pouco fora dos parados das revistas, mais 500 ciências sociais que existiam em Portugal, e não eram muitas. Daí o desafio ao Boa Ventura de não só escrever o editorial deste número, que o Lerão é um editorial quase precuritório de algumas coisas que aconteceram recentemente, mas também desafiá-lo a uma entrevista. Uma entrevista que é diferente da entrevista que o Boa Ventura deu ao público, brilhante, crítica, indagadora, é uma entrevista que marca um percurso pessoal, claro, como o Bruno Sérgio Martins fez e orientou, marca um percurso pessoal e intelectual, mas uma profunda declaração científica. E é ali na entrevista que percebemos, ah, é isto que o Boa Ventura quer dizer, quando faz uma análise deste ou daquele conceito. É uma entrevista que, tenho certeza, vai marcar, porque, efetivamente, é uma pausa, uma reflexão. É sentirmos isso, voltar a casa, e a partir da nossa casa que é o Sérgio, voltar outra vez a pensar de forma crítica, sem a correria das bolsas, do Advanced Brand, dos Starting Brands, e toda essa linguagem. Claro que, como há bocadinho se disse no debate, podemos ser românticos, mas não muito, porque a indexação da revista obriga, efetivamente, é que a revista projeta-o no Centro de Estudos Sociais. E, no patamar em que está, e como viram, quando chegámos, começámos a publicar em inglês. Não publicávamos em inglês. Começámos um ou outro artigo, mas passou a ser, e vão ver, os artigos que agarrávamos para anos, está um espanhol, um está em espanhol, ou outro está em inglês. Publicávamos, e continuamos a publicar em português, claro. Porque isso não é impeditivo da revista ser indexada, e de estar bem referenciada a nível de avaliação internacional. Mas, o publicar em inglês foi um desafio, porque não fazíamos, até há 3 anos, que não fazíamos. E, então, não vou alugar, tem a revista, podem adquirir, ou levar, não digo levar, porque há uma lógica não mercantil, mas foi pedir a alguns que estavam connosco, e algumas, desde o início, uma revelação. O que é que é isto? De 40 anos depois, pensar sobre, por exemplo, as questões da tradução, as questões da cultura literária, se pode dizer assim. E aí, o António Sousa Ribeiro, que foi incrível, a revista só teve 3 diretores, Boventura, o António Sousa Ribeiro, que está ali à frente, e eu, 3 homens, espero que a próxima diretora fique, seria interessante ser uma mulher, mas, pedimos ao Sousa Ribeiro, e no seu texto, traduzir e ser traduzido, notas sobre discurso e migrações, exatamente nesta reflexão, sobre o que já se falou também aqui hoje, o que é que é isso da Europa, o que é que é isso? Esse nome migratório que parece muito pungente na Europa, esquecendo os 20, 30 milhões de migrações ambientais, ou por guerra, etc. Portanto, esta concentração na Europa, que desfocou um pouco a questão das migrações, e o desafio que é, não a nível local, mas a nível mundial. Depois, claro, numa lógica abrangente, dirá Maria Irene Ramal, também, estava a falar isso, a lembrar-me das nossas sessões do Conselho de Redação, e a forma crítica, indagadora, e rigorosa com as discussões que já eram feitas, com Adriana Bebian, uma reflexão sobre a revista crítica e o feminismo. E poderão dizer que a revista crítica, desde o início, é por facto de ter, não só mulheres, mas mulheres que têm o público, não desde sempre, pelas questões do feminismo, foi uma revista pioneira na abordagem desse tema. Portanto, não é, voltem ao de hoje, e as sessões longas que demorámos de não ceder aos angolicismos e usar o conceito de profetas vazios de género, uma batalha que praticamente podemos, não é, mas acentuar que é uma diferença sexual, não é a mesma coisa que trazer género e aplicar de forma acéfala, não crítica, género. Isso é uma discussão que tivemos, muitas reuniões, que ainda temos e poderão ver, porque a revista crítica raramente utiliza ou recorre o conceito de género, sabe desazer também. No outro artigo, e com a autoria de Maria Paula Menezes, esta questão do colonialismo, e o artigo que começou por ser, Maria Paula, uma reflexão no jornal, mas lentamente foi-se concentrando neste título indagador, colonialismo como violência, ambição civilizadora de Portugal em Moçambique, e a questão candente em Portugal com estudiadores, com articulistas, com fazedores da opinião, sobre o famoso Museu das Descobertas, o museu disto e daquilo, e o papel civilizador, está em traspas, de Portugal. É uma reflexão que está presente, e é uma reflexão que muitos intelectuais jovens, daquais de direita, não querem fazer, não querem discutir o império, não querem utilizar a palavra colonialismo. E aqui, de forma clara, a revista, através da sua investigadora, do governador, coloca a questão de uma forma que parece, por menos, transparente, e é a nossa posição nesse debate. Depois, nós investigadores, não digo mais jovens, mas que chegaram mais recentemente ao SES, pediram-nos uma reflexão sobre o seu campo de trabalho e sobre o futuro, como havia um futuro no seu campo de trabalho. E o artigo do Tiago Pires Marques, Illness and the Politics of Social Suffering, Towards a Critical Research Agenda in Health and Science Studies. E o artigo, não vai me voltar a ter qualquer artigo, claro, não acaba a mim, mas gostei do conceito, e muito bem trabalhado, do sofrimento social. Como é que, criticamente, podemos trabalhar este conceito e torná-lo, não só emancipador, mas uma base para a luta dos movimentos sociais e uma refração crítica, mas balizada em diálogo direto com os representantes mais ilustres, destas correntes de estudo das ciências, etc. Uma outra componente, que, de forma geral, se chamamos de relações internacionais, mas não o é, Silvia Roque e o seu artigo, Violência Sexual e Segurança Internacional, também se falou hoje, e se falar-se já durante os próximos dias, despolitização, descontextualização e colonização de imagem de tudo, termos, e durante a relação, hoje à tarde, a forma de trabalhar, a questão do contexto, a questão das fronteiras, o que é que é uma fronteira, não é? O que é que é uma linha à missão? E eu poderia passar a fronteira mantendo um determinado lado da linha à missão. Essa relação está feita e, sobretudo, a questão da violência sexual, premente, e que é um pouco esquecida, não só também da violência sexual, mas a questão, aqui não é verdade, aqui, mas das crianças, saber que milhares, quase um milhão de crianças neste processo de migração para a Europa, perdeu-se o rastro, não sabem onde estão neste percurso de migração. O que é que lhes aconteceu? Onde estão? Como é que se perde o registro de alguém que passou mulher ou criança? Como é que é possível, nesta burocracia toda, em que vemos os migrantes, os refugiados, são recebidos, são catalogados, são higienizados e depois, de repente, já não se sabe onde é que estão mulheres ou crianças. E esta violência é uma violência, claro, com base no patriarcado que se associa a todas as outras componentes. Na componente da economia, João Rodrigues, e, interessante, na sombra de 89, a economia política internacional depois do fim da história. E é interessante a relação que é feita, e agora que a senhora Merkel está indo embora, em que é um período de 89, não é, esta reflação não só sobre a Europa, mas o que é que é isto da economia, que se quer sempre economia política e que, por vezes, não o é, esquece-se a componente crítica que é importante e que faz parte da escola do SES, a sua componente de reflação sobre a economia e as economias, claro. Na linha de pensar, e sempre foi muito forte, e é, e será, ou seja, a componente das humanidades, a literatura, esta questão que Maria José Canel coloca da literatura e da cultura. É interessante voltar, aqui sim, a voltar a uma discussão que tem sido cara à revista crítica e que, mesmo indexada, é um tema que acolhe propostas e permite uma relação a mais abrangente. Mas aqui, a partir, como eu disse, de casa. A partir, não no contexto de casa fechada, não é uma obra em curso, não. É uma casa, por um momento, por um momento, revelado ao mundo, como se disse amanhã com 800 investigadores de quase todo o mundo, é impossível sermos na nossa casinha, não é? Por um momento, não é a nossa casinha, é a nossa casa pública. A Constituição Lombos e a questão da justiça, que não é por acaso que temos o Observatório da Justiça, que é mantido a sua produção de uma forma crítica, com vários governos, com várias alterações, mas uma reflexão mais teórica e bem balizada sobre a formação de magistrados como instrumento de transformação da justiça. E de manhã, e falou-se hoje, qual é o papel, na primeira conferência de François, qual é o papel da lei, qual é o direito de ser emancipador, a leitura tem escrito imenso sobre isso, e eu que estava no Rio de Janeiro, na semana que antecedeu as eleições, estar na Fiocruz, e com medo que entrassem os senhores juízes eleitorais, que é que vou sempre, mas existe a Comissão Nacional de Eleições, os senhores juízes eleitorais, com a sua Polícia Federal, e ainda à procura das notas dos professores. Será que ele vai dizer alguma coisa, que seja que tenha fascismo, que tenha emancipação? Vamos recolher as filhinhas, vamos recolher, ver os colegas que eram da Universidade Federal de Santa Catarina, Espírito Santo, etc., com receio que as suas universidades, com os seus gabinetes que tivessem sido invadidos da Polícia Federal e com os juízes eleitorais, aí vemos, não é, até que ponto o direito pode ser emancipador, mas também pode ser opressor, e mais do que diz condicionador de algumas eleições. Lateralmente, de entrar num espaço de liberdade, eu digo isso aqui com toda a língua, não é, é um espaço, de entrar num espaço de liberdade que sempre definimos, e eu digo com os alunos, com os colegas, que da língua a dentro mandamos nós, como aqui, da língua a dentro mandamos uma, mas não é, não é assim quando temos juízes encartados que vão invadir as universidades. Na FIOPRUS não o fizeram, e tinha lá muitos cartazes polícitos, a não sei por que razão. Mas pelo menos durante aquelas horas, os colegas estavam a sentir-se seguros de que não iam ser levados para qualquer sítio, por qualquer polícia, por qualquer juiz encartado. Por último, aos colegas de juízes, têm que guiar-nos uma questão crucial fundamental, que é a questão do trabalho, mas têm, a verdade de forma exemplar, trabalho e desigualdades no século XXI, velhas e novas linhas de análise, e aqui um bocadinho de Portugal, sabermos que 30% dos pobres em Portugal trabalham, não é suficiente trabalhar. O salário que têm não é, não permite ter uma vida digna para estar em cima, do limiar definido, a nível administrativo, com pobres. Portanto, tudo isto dos Bear Summits, tudo isto do Portugal do futuro, então o Portugal do presente e do passado, estão uns 20% pobres. Então, das crianças, quase 30% que são pobres. E estes trabalhadores com horários incríveis que são pobres. Como é que é possível ser pobre e trabalhador? Como um professor social, como tudo a dizer. Esta é a relação que os colegas e as colegas fazem e que nos interpela, porque o trabalho, a questão do trabalho, é uma questão permanente e é o grande desafio em toda a componente, todas as discussões que temos tido até aqui. No âmbito da celebração dos 40 anos, achámos, por bem, que seria interessante avaliar o avaliar, criámos um júri que o avaliou, dar um prémio ao que este júri achou que seriam os melhores trabalhos publicados em 17 a 18. E agora já fica um anúncio de que gostámos da ideia e a direção do SES, e os órgãos brasileiros do SES apoiam e então o prémio será a Bienal. Ou seja, todos os dois anos teremos o prémio do melhor artigo da Revista Crítica de Ciências Sociais porque demos gosto de fazer isto, demos gosto de ver como é que as pessoas de fora liam a revista e que fizeram parte do júri. Eles foram, eles e elas, Mónica Herz, da Putivice, Universidade Católica do Rio de Janeiro, Tereza Cid, da Faculdade de Letras da Moçada de Lisboa, e Luís Trindade, do Instituto Histórico Antipremio da Moçada de Lisboa, e do Berwick College da Universidade de Londres, claro, presidido por Boaventura. O júri reuniu, decidiu e atribuiu os prémios. Execo, em primeiro, como o prémio para o Peter Sousa, que está aqui conosco, do Centre for Australia and Development Societies, de Recolonização of the Indian Minds, e, a seguir, execo, também, o artigo de Francesco Manil, do Centro Internacional de Estudos Superiores em Comunicação para a América Latina, de Equador, o artigo, La Injusticia Cognitiva na División Internacional del Conhecimento, el caso de la migración altamente qualificada. E, também, como a menção rosa, também estará conosco, e também terá algumas palavras, só um dos colegas, ao Nelson Maldonado Torres, do Department of Latino and Caribbean Studies, in the Programming Cooperative Lectures to University, o artigo de Nelson Maldonado Torres, On the Cloneology of Human Rights, também, o menção rosa, não pode estar conosco, a colega, no Mila Mendoza Lopes Ribeiro, do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, do Ministério Federal de Minas Gerais, o artigo intitulado, e bem intitulado, Ministério Público, Velha Instituição por Novas Funções. Boa tarde. O Presidente do Cânsito Sociedad e o Vice-Presidente do Cânsito Sociedad foram nascidos no mesmo ano que estamos lançando este jornal. Então, isso mostra como o Cânsito está evolucionando. E o primeiro assunto da revista Crítica, o topo, o artigo, o artigo, o artigo foi, de Brito por Mãeself, de Sociologia de Ciência, de Ciência de Ciência de Ciência, de Cânsito Sociedad e Sociedad História, e o artigo é muito importante para a comunicação e a não comunicação. O colega de Marcos, de Alemanha, trabalhando na época com nós, Friedrich Schottowulf, a comment on Harry Weber's Marxism and Class Consciousness, e José Vega Toros, another clear of ours that says, a very well-known, a comment on a very well-known French sociologist of religion, Henri de Roche, L'Homme et S'Religion. E António Gamba, infelizmente já falecido, Sof Yves Lacoste, un grande geógrafo francês, geography serves mainly to make war. Well, these were the topics, and the news is interesting about congresses that don't exist anymore. For instance, the 9th Congress of the European Committee of Agrarian Law, I doubt that that exists yet, the 15th International Congress of the History of Science, that exists. And the 5th Congress of the European Group of Social Deviants and Social Control. That was a kind of critical criminology that we developed there. Well, since then, we arrived here, and, of course, there are two worlds, and there is one thing very often, or sometimes, I mean, minority in the conventional science, and, in fact, this journal represented the community, the CES community, beginning. But, as the years went by, and because of ranking, and because of all these indexes, and so on, all of a sudden, we were expelled from our journal. So to say, the people from CES don't publish in this journal, and we publish other people, which, of course, makes our community more international, but does not reflect the real scholarship produced in our schools.